Há um ano e meio atrás, conversando com o Marcelo Musto, por Skype, nós nos conhecemos pessoalmente há uma semana, quando ele chegou ao Brasil, ele me sugeria pensarmos a comemoração dos 150 anos da Internacional. Daí, essa primeira conversa, houve um conjunto delas, várias, e o encontro que inicialmente era para ser pequeno, tornou-se um encontro que está ocorrendo hoje na Unicamp, ocorrerá amanhã e depois de amanhã também na Unifesp e USP em São Paulo, na UFBA em Salvador, na UFRJ e Federal do Rio de Janeiro no Rio. Já ocorreu uma primeira sessão e há uma segunda em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Norte e Natal, na Universidade do Recôncavo Baiano e também, não sei se já falei, na Federal de Minas Gerais. Quer dizer, um conjunto de várias universidades que acabaram se aglutinando. Foi muito difícil organizar esse encontro, porque nós tivemos uma greve muito importante das universidades estaduais paulistas, que durou 120, 130 dias, muito difícil, a greve contra o aumento zero, que nos tinha sido apresentado pelos reitores, pelo CRUESP, e depois de muita batalha conseguimos, o que para nós foi muito difícil, porque quando acabou a greve estávamos há 20 dias, 30 dias do encontro. Era preciso organizar tudo, com o apoio de uma comissão de jovens que aqui está, que depois eu cito nome a nome, ao final, espetacular, que arregaçou as mangas e comigo trabalhou, com o apoio absolutamente decisivo do Marcelo Musto, no exterior, convidando os nossos colegas estrangeiros que estão aqui. Nós conseguimos chegar a este encontro, nesta universidade, com o apoio estrito das universidades, todas as universidades envolvidas, apoio da reitoria da Unicamp, apoio da reitoria da Unifesp, em São Paulo, da reitoria da UFBA, em Salvador, da reitoria do Recôncavo Baiano, de vários programas de pós-graduação de todas as universidades envolvidas, todos os programas de pós-graduação, vários institutos, no nosso site, que depois o Ricardo põe, dá um jeito de botar aqui, acho que está indicado o site aqui, né? Vocês têm toda a programação completa em todas as cidades, com todos os apoios que tivemos, eu não vou... Se fosse ler aqui os apoios que tivemos, mais intensos, mas, de todo modo, apoios efetivos, eu tomaria muito tempo. Este encontro chega ao seu ponto de abertura oficial. Já iniciado em Porto Alegre nesta semana, em Natal, ele chega ao seu ponto oficial de abertura. Nós estamos muito contentes, né? Eu vou passar a palavra ao Marcelo, que diga, faça sua saudação a vocês todos. Em seguida, leio uma nota muito breve da direção desse Instituto e vamos imediatamente começar a mesa, porque viemos aqui para discutir um tema relevante, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, 150 anos atrás, o que ela propunha e o que é pensar a Associação Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadoras e dos Trabalhadores hoje. Depois que o Marcelo falar e eu ler a nota do Instituto, eu vou fazer um pequeno comentário adicional das exposições de fotos que estamos fazendo aqui e das atividades de vídeo e imediatamente começaremos a nossa mesa. Marcelo. Obrigado, Ricardo. Eu só um minuto, um minuto e meio, queria acordar a todos, em mim, malo castelhano, e começo a desculpar-me por isso, que no mundo, hoje, este ano, 2014, há várias celebrações sobre Associação Internacional, várias publicações, vários livros, e também aqui temos, por muito tempo, a antologia, a primeira antologia publicada sobre os textos da Associação Internacional, particularmente interessante a edição portuguesa, porque tem 69 documentos, novo, que nunca foram publicados antes, sobre 800 documentos. E também há conferências em todo o mundo, há uma grande conferência em Inglaterra, uma em París, em França, outras em Norteamérica, China. Esta que temos organizado aqui é a mais grande. Minha parte do trabalho foi muito pequena. Eu sou um mini-co-organizador, cerca de Ricardo. Eu penso que só tenho duas intuíções, duas modestas intuíções. A primeira era organizar esta conferência, no princípio, o ciclo, fazer esta conferência aqui no Brasil. Ou seja, fazer em um país, um país vivo, com muitas contradicções, com muito movimento social. Me parecia mais interessante organizá-la aqui que em uma grande universidade do Norteamérica ou em Londres, como muitas das outras celebrações. E a segunda intuíção foi fazer aqui com Ricardo, que foi o único e verdadeiro organizador da conferência. De verdade, não único, porque com Ricardo tem trabalhado Mariana, Ricardo, Tabata e os outros que Ricardo vai acordar depois. Esta foi a única intuíção positiva, e os outros desde Toronto, eu sei. Mas, sobretudo, aqui no Brasil. E temos hóspedes de muitos países, de 10 países. Temos muitos trabalhos. Por isso, lhe vou passar a palavra a Ricardo e seguirá depois com a minha apresentação. Com a ressalva de que não é verdade que o Marcelo ajudou muito pouco, a ajuda dele, apesar da distância, foi decisiva para que o encontro ganhasse a envergadura internacional que ganhou. Nós temos representação aqui do Canadá, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da Escócia, da Escócia e Irlanda, com o Brian Garvey, da América Latina, do Haiti, está certo? Da África do Sul, da Itália, ou seja, Canadá, já falei, não. Canadá, claro, por suposto, acho que foi o primeiro país que falei, mas é bom, a dupla, está vendo como ele não é verdade que ele não ajudou? Está certo? Então, o encontro ganhou esta amplitude. Eu peço que os que estão na porta cheguem aqui. Nós temos o Auditório 2 também com som e telão, mas aqui está mais simpático, né? Quero dizer também que este encontro lança esse livro verdadeiramente espetacular do Marcelo Musto. O trabalho dele neste livro, eu não sou um especialista na Associação Internacional dos Trabalhadores, muitos historiadores aqui e cientistas sociais são, mas eu conheço relativamente o tema. É uma coletânea espetacular. a verdadeira, o caráter multifacetado, amplo da Internacional. Tem documentos aqui, pela primeira vez, publicados em várias línguas. Já houve publicação, que eu tenho a notícia, além da edição brasileira da Boitempo, eu vi a edição italiana e sei da edição inglesa e sei que há outras sendo preparadas deste livro. Trabalhadores Univos, Antologia Política da Primeira Internacional, organizado pelo Marcelo Musto. Ele está sendo lançado aqui, vai ser vendido, a editora Boitempo está aí ao nosso lado. Devo dizer que também que houve um número especial que acaba de sair, organizado pela revista Socialismo and Democracy, organizada por Jorge Cominel, que está aqui e que vai falar na mesa de hoje, por Marcelo Musto, que está aqui ao meu lado e por Vitor Walls, que não está entre nós, mas que ajudou também até onde sei, nos contatos. E este livro tem artigos, inclusive entrevistas com membros de movimentos sociais do Brasil, do MST. Vocês estão convidados a conhecer a revista depois. E acabamos de receber ontem a revista Herramenta Argentina, que infelizmente tinha uma representação aqui nessa atividade, mas houve um problema de urgência de última hora, mas acabamos de receber a revista a Associação Internacional dos Trabalhadores tem um dossiê dedicado a esse tema e a revista Margem Esquerda, que também tem um documento especial sobre a AIT. Quero dizer também que ao longo da programação do seminário, todos vocês têm esse cartaz, esse cartaz aqui muito bonito, feito pelo Jeff, que eu acho que está aqui, esse moço que está aqui ao lado, que fez a arte desse cartaz. Ele traz o conjunto de mesas, eu já vou apresentar a primeira mesa agora e depois, à medida em que a tarde e a noite vamos apresentando as seguintes, eu quero ler muito rapidamente uma nota da direção, o professor Jesus Ranieri e o professor Jorge Colli foram convidados por dificuldades de última hora, o professor Jesus me mandou esta pequena nota que eu leio e agradeço o apoio sempre decisivo que tivemos, eu citei aqui a reitoria, os programas de programação, Proac, várias instituições que eu vou ler depois, mas o apoio também do nosso instituto. bom dia a todos, é com imensa satisfação que em nome da direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas parabenizo a coordenação do Encontro Internacional Associação Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 150 anos depois e louvo a iniciativa de comemoração por esta ser realizada através de um evento que tem um tema central de caráter atualíssimo que é a discussão a respeito da herança da luta histórica da classe trabalhadora e, por decorrência, a discussão acerca da centralidade do trabalho na formação, difusão e consolidação do confronto com o capital e, principalmente, com o que aparece como a força obscura deste último, o trabalho abstrato. Num tempo em que a evocação do pensamento único substitui estudos mais profundos em economia, ciências sociais e história, numa época em que a teoria social do valor-trabalho é arriscada do mapa como obsolescência absoluta, nada melhor e revigorante do que reagir à reação e lembrar ao mundo que o modo de produção do capital atua como legalidade que molda a nossa sociabilidade e preenche de representações do nosso cotidiano, forçando a ciência ao desmascaramento desse processo por meio do posicionamento na luta ideológica. É nesse sentido que a atuação da universidade se faz importante e lembra o seu umbilical vínculo com a sociedade, que é quem sustenta a sua estrutura e a sua produção. A dimensão internacional do atual encontro lembra o quanto é necessário e urgente discutir a organização do trabalho sobre o capital, pois da crítica e subversão desta organização dependerá o nosso futuro. Obrigado, Jesus Ranier. Agradeço ao Jesus, agradeço ao professor Michel Corre pelo apoio que nos deram e quero dizer também que pensado com os nomes que eu vou ler em seguida, eu agradeço a todos convidados nacionais e internacionais. eu gostaria de dizer muito obrigado very much for all, from Brazil and from another country, é um prazer enorme para nós podermos receber todos os convidados, nós esperamos poder, com todas as dificuldades de um encontro que tem um traço de autonomia, este encontro não tem apoio de instituições públicas, salvo as universidades, foi um pouco também vontade nossa a fazer um encontro livre e autônomo, como era o espírito, como foi o espírito da primeira internacional, mas nós estamos prestando também uma homenagem ao nosso fotógrafo operário João Zinclair, na sala ao lado, auditório 2, há uma exposição de poucas fotos do acervo monumental que o João Zinclair nos deixou, um metalúrgico que se tornou fotógrafo, fotografou a classe trabalhadora, fotografou os trabalhadores rurais, está certo? E num dado momento trágico, pouco mais de dois anos, ou perto disso, ele sofre um acidente voltando de um trabalho como sempre fazia para tantos sindicatos, sofre um acidente, o ônibus em que estava viajando se acidenta e ele foi o único que perdeu a vida nesse acidente. Essa exposição de fotos que eu convido vocês a assistirem a poderem presenciar, vê-la na sala ao lado, é em homenagem ao João. O acervo de fotos digitalizadas, ontem nos dizia Vitória, filha dele, é centenas de milhares, de milhares. Um dia a gente haverá de ter isto mais organizado. Quero dizer também que esta primeira sessão de vídeos, assim como ao longo de todo o seminário, nós teremos pequenos flashes e vídeos e que vai ser coroado com a apresentação amanhã, onde está Vicky Funari, da Vicky Funari, que nos honra muito com a sua presença, é um grande prazer, a big pleasure for us, receive you here, very big pleasure for us. A gente fica muito feliz de poder receber Vicky Funari aqui, amanhã teremos uma sessão especial com o seu documentário, Maquilápolis, e a apresentação de um outro filme também de Vicky, está tudo na programação. Então, dito tudo isso, feita essa homenagem, a sessão Cine Trabalho, a gente agradece ao Elson, que está aqui ao lado, que nos ajudou a organizar, e a nossa comissão, vocês me ajudam se eu vou esquecer algum nome, Tabata, Murilo, Mariana, não estou vendo aqui a Mariana, mas deve estar por aqui, Ricardo Fest, está trabalhando a Mariana, nós temos que eliminar essa divisão social desigual do trabalho, está certo? Mas não fui eu que pedi para ela trabalhar, agora não, mas ela é muito cuidadosa e ciente das coisas que tem que fazer. Mariana, com o apoio também da Laura, da Érica e da Carolina, este foi o grupo interno, com o Babaque, nosso homem no Canadá, está certo? Alguém ajuda a traduzir para ele, está certo? Foi assim que nós fizemos, e se não fosse a proposta do Marcelo, e o apoio integral dele, e a labuta integral dele, labuta, labor, não work, labor, trabalho pesado de organizar, isso não seria, acho que eu lembrei todos os nomes, agradeço a todos os convidados e sem mais, eu vou dar abertura a esta primeira mesa, é com muita honra que eu peço a presença de Cominel, a mesa, peço que Cominel sente ao lado de Marcelo, Marcelo senta nesta aqui, o Cominel é professor da Universidade de York, canadense, a bancada canadense, acho que é a segunda bancada neste encontro, é Cominel, Musto e Babac, está certo? Nós temos a presença do Alan, a quem agradecemos muito, conhecido tradutor deste instituto e da nossa Unicamp, que vai fazer a tradução consecutiva da apresentação do Cominel, não é? Isso, vamos chamar já. Na sequência, eu quero convidar a presença do meu querido amigo professor Michel Halle, professor da Sorbonne, Paris 4, não é? Vamos bater palma para todo mundo aqui, gente. Cominel, Alan, Michel Halle é conhecido de muitos de vocês, já esteve aqui na Unicamp, está certo? O Lúcio tem um lugar para você? Se alguém pudesse ceder um lugar aqui na primeira fileira para o Lúcio, que é convidado nosso, e eu e o Lúcio já entramos na idade da razão, então é razoável que a gente ganhe um lugar, não é Lúcio? Lúcio, não, não, se alguém pudesse ceder um lugar, Lúcio, por favor, por favor. Michel Halle é conhecido nosso, professor especialista em movimento operário, espanhol, francês, com bastante atividade no Brasil, vários livros publicados no Brasil, artigos e livros publicados no Brasil e no exterior, é uma felicidade ter o Michel Halle aqui conosco. Eu já tenho ao meu lado o professor Marcelo Musto, também professor da Universidade de York, italiano, como acho que vocês conseguiram perceber pelo nome, migrante, um amigo querido, além deste livro que estamos lançando aqui, tem uma publicação vastíssima, é surpreendente que um jovem desta idade tenha um currículo de um professor que já poderia estar encerrando a sua carreira, é um pesquisador espetacular, quando eu li os textos sem conhecê-lo do Marcelo, há anos atrás, os primeiros, eu percebia, talvez um dos mais qualificados, jovens, estudiosos da obra do Marx, aberto, livre, é muita felicidade de ter você aqui, e eu quero também pedir a presença e convidar para a mesa o professor Lúcio Flávio de Almeida, Perfeito, o professor Lúcio Flávio de Almeida, vocês todos conhecem, é professor da PUC, é um dos organizadores, penso que o principal, que edita a revista Lutas Sociais, dentre os livros, está aqui a revista Lutas Sociais, todos também conhecem, e dos seus trabalhos mais recentes, acaba de me trazer Ideologia Nacional e Nacionalismo, é também, viu Lúcio, uma satisfação, ter você aqui, nesta mesa, de abertura deste encontro. Como é que nós vamos proceder, então? Nós vamos iniciar com a apresentação do Jorge Cominel, o Jorge Cominel vai apresentar o seu texto e vai ser consecutivamente traduzido pelo Alain. Esta tradução, o Alain já combinou com o Cominel, serão pequenas frases curtas e a tradução consecutiva, de modo a que a gente não perca a continuidade do texto. Nós ficamos com receio de fazer a tradução simultânea, porque não teríamos condições de bancar os custos de uma tradução simultânea para todos e todas que participam deste evento. Nós vamos, nós combinamos aproximadamente 20 a 25 minutos de cada apresentação, porque a gente tem que ter um tema, um tempo para o debate. Quando estivermos perto dos 20 minutos, eu vou mandar um bilhetinho dizendo o tempo está terminando, para vocês poderem, para que os conferencistas possam ter um tempo de apresentação. Passo imediatamente a palavra para o Cominel. Eu sei que é a primeira vez que Cominel vem ao Brasil. É uma honra muito grande para a gente poder receber. Certamente o tema deste seminário o motivou para estar aqui no Brasil e conhecer o nosso país pela primeira vez. Então, uma felicidade tê-lo aqui. Passo para o Cominel. Se tiver qualquer dificuldade, Marcelo nos ajuda. para o Cominel. Obrigado. Bom dia. É de fato a partir dos esforços para forjar a solidariedade política internacional da classe operária, sobre questões como a luta contra a escravidão na Guerra Civil Americana, as políticas de unificação na Itália e na Alemanha, e o levante polonês que veio à luz a Associação Internacional dos Trabalhadores e dos Trabalhadores em dia 28 de setembro de 1864. O que é notável é até que ponto a parte internacional, a parte internacional, perdão, que nasceu inteiramente de uma iniciativa de líderes das classes trabalhadoras, se impôs a Marx. Não apenas tinha nada a ver com a ideia inicial, mas, além do mais, a correspondência dele antes dessa guinada histórica sugere que, se tudo bem, ele poderia ter sido esperado de ser sceptico e até de ter ficado aluf de ela. Sugere que, no mínimo, ele teria tido de ficar cético e ficar de lado, ficar longe dessa iniciativa da internacional criação. Quando a Liga Comunista foi criada em 47, 1847, pela fusão da Liga dos Justos e do Comitê de Correspondência a Correspondência Comunista de Bruxelas, do qual Marx e Engels foram membros fundadores, tratava-se de uma organização secreta. comprometido com a revolução que acabaria com a sociedade de classe que existia e conduziria a uma nova era de igualdade e verdadeira liberdade humana. Marx induziu a Liga a evitar as armadias tradicionais das sociedades secretas, tais como as previamente criadas por grupos tradicionais revolucionais e trabalhadores de diferentes setores. O sigilo ainda era necessário para grupos que se dedicavam à revolução. Com a sua reorganização, a Liga encomendou a Marx e Engels a redação da sua declaração de propósitos. E o manifesto do Partido Comunista dificilmente poderia ter sido mais explícito em seu apelo para a Revolução. Em 1864, Marx e Engels claramente entendiam que os tempos eram diferentes. Em 1964, Marx e Engels claramente entenderam que os tempos tinham mudado. Apenas seis meses antes, Engels tinha se lembrado com respeito à possibilidade de reissue sua condição de trabalho em Inglaterra. Apenas seis meses antes, Engels tinha notado com respeito à possibilidade de reeditar a condição da classe de trabalhadores na Inglaterra. que, eu vou citar, isso não é um momento em qualquer caso, agora que a energia revolucionária revolucionária tem tudo completamente evaporado e o proletário se declarou em concorrência com a dominância da bourgeoisie. da burguesia. Eu vou citar, o Engels dizia que não era um momento apropriado de qualquer modo, agora que a energia revolucionária do proletariado inglês tinha completamente se evaporado e que o proletariado inglês tinha se declarado em completa concorrência com a dominação da burguesia. Na sua resposta no dia seguinte, Marx mencionou que ele atendia a grande reunião chamada pela União de Trades União de Trades União de Trades União de Trades Marx diz que tinha sido presidente à reunião convocada pela União de Trades União de Trades União de Trades ou seja, o Conselho de Sindicatos de Londres para suportar os Estados Unidos durante a guerra na sua luta contra a escravidão e se opor a uma eventual intervenção da Inglaterra nos Estados do Sul. Marx escreveu Os trabalhadores obviamente farão muito bem sem a menor marca da retórica burguesa o tentativo de esconder a sua oposição ao capitalismo. entretanto, o tempo que os trabalhadores ingleses vão levar para sair daquilo que parece ser um contágio burguês resta ver. Pouco antes, escrevendo a Ferdinand Freiregath, escrevendo a Fernando Freiregath, outro dos fundadores vermelhos de 1948, Marx afirmou o seu total afastamento de qualquer envolvimento e associações. ele escreveu Eu vou citar a Marx, né? Desde 1852 não participo de qualquer associação e estou firmemente convencido de que meus estudos teóricos tiveram mais uso para a classe operária do que o meu envolvimento em associações que já estão ultrapassadas no continente. Enquanto você é um poeta, sou um crítico e para mim as experiências de 1849 até 1852 foram mais do que suficientes. Pernal, eu já traduzi essa palavra. I hope that you can explain it. I was trying to find something to ask. I'm sorry. Obrigado. Yet, from the day of its founding, having only been invited to the meeting as a non-speaking member, embora tenha sido convidado para a reunião apenas como um convidado que não se expressaria, que não falaria, dentro da pequena delegação alemã, Marx se dedicou à internacional acima de qualquer outra coisa durante os oito próximos anos. Obviamente, enquanto ele estava escrevendo o capital para ser publicado, ele trouxe o necessário de retirar o tempo do internacional, até pretendo estar fora da cidade, para que ele pudesse devolver horas a trabalhar no seu texto. ele precisou tirar tempo daquele que ele dedicava à internacional, chegando até a alegar que ele estava fora da cidade para poder se consacrar unicamente à escrita de parte do capital. Despite all his doubts, Marx found in the international a project worthy of his deepest devotion. Apesar de todas as suas dúvidas, Marx encontrou na internacional o projeto que valia a pena ele se investir ao máximo. Across Europe, the situation of the working class was different in each country. Na Europa, a situação da classe trabalhadora era diferente em cada país. Existiam profundas diferentes nacionais na forma e na extensão da produção capitalista. Tendências ideológicas e experiências históricas amplamente dispares. E todo um leque de organizações e de trabalhadores com formas características específicas a cada nação. E enormes diferenças no que diz respeito a situações políticas políticas e formas de Estado. Para começar, o modo de produção capitalista não era antigo, mas muito recente. e ele não se desenvolveu originalmente na Europa inteira, mas apenas na Inglaterra. Essas reivindicações continuam controversas para muita gente, embora cada vez mais prova mostravam que elas eram necessárias para a classe trabalhadora. Mas é virtualmente ponto pacífico de que o desenvolvimento industrial no continente europeu ficou longe um dia atrás do Inglês. A Bélgica foi o primeiro país continental a ter um desenvolvimento capitalista de peso. A França cresceu relativamente devagar, pelo menos até os anos 1870. E a Alemanha saiu longe atrás, mas rapidamente ultrapassou a França. Marx himself weighed in on the unique status of Britain in 1870. O próprio Marx avaliou a situação única da Inglaterra em 1870. embora a iniciativa revolucionária provavelmente vai começar na França, apenas a Inglaterra pode atuar como uma alavanca em caso de uma revolução econômica séria. É o único país onde praticamente não tem mais camponeses e onde a propriedade da terra está entre poucas mãos. É o único país onde quase toda a produção foi tomada pela forma capitalista. nas mãos de poucos patrões. É o único país em que a maior parte da população consiste de assalariados. sindicatos é o único país onde a luta de classe e a organização da classe trabalhadora em sindicatos realmente alcançou um grau considerável de maturidade e universalidade. por causa do seu domínio do mercado mundial é o único país onde qualquer revolução no sistema no sistema econômico terá repercussões imediatas no resto do mundo. E ele concluía a Inglaterra não pode ser tratada com o país entre outros deve ser tratado como a metrópole do capital. E, obviamente, no mundo de hoje a gente sabe o que significa ser a metrópole do capital. Até que ponto a França realmente diferia da Inglaterra tem raramente recebido o devido reconhecimento pois não era uma simples questão de grau. Fala isso. Antes, os trabalhadores franceses tinham amplo controle sobre o processo de produção mesmo quando eram assalariados em fábricas. Ao mesmo tempo, a produção artesanal em pequena escala era típica da indústria francesa. Já que, ainda em 1896, 36% dos trabalhadores industriais eram empregados em oficina com 5 pessoas ou menos. Já que, perdão, ainda em 1896, 36% dos trabalhadores industriais eram empregados em oficina com 5 pessoas ou menos. E 64% em 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 menos de 50 pessoas trabalhando. Não apenas essas condições artesanais foram veementemente protegidas pelos trabalhadores, mas foram inscritas nas leis trabalhistas francesas até as leis trabalhistas francesas até as últimas décadas do século XIX. do século XIX. Embora, diferentemente da Grã-Bretanha, a França continuava sendo uma sociedade amplamente rural no período internacional, nacional, já que em 1914, na França, 60% da população era rural, mesmo se havia muita produção industrial, embora em pequena escala e com uma subordinação do trabalhador ao capital limitada. Na Alemanha, em contraste, houve muito menos desenvolvimento de qualquer forma de indústria antes de meados do século XIX. mas o crescimento rápido a partir de então levou suas manufaturas a ultrapassar até a Grã-Bretanha antes da Primeira Guerra Mundial. Além do mais, na época da fundação da Internacional, a Alemanha era o único país em que existia um Partido Socialista de verdade. A General German Workers Association Established by Ferdinand LaSalle em 1863. A Associação Geral dos Trabalhadores Alemães criado por Ferdinand LaSalle em 1863. Obviamente, o que é de mais notável é o grau de desenvolvimento político da classe operária alemã em relação ao desenvolvimento dos sindicatos. Não apenas a Alemanha teve a primeira organização política socialista da classe operária, mas também teve a segunda. O Partido Social Democrata de Trabalhadores da Alemanha fundado em 1869 na cidade de Eisenach. Enquanto é amplamente conhecido que os sindicatos associados com o Partido Social Democrata se tornaram fortemente reformistas, não apesar do compromisso formal do do Partido com a ideia de Marx e a causa da Revolução Socialista, E o desenvolvimento precoce de organizações políticas socialistas expressiva que é verdadeiramente distintivo na Alemanha e que moldou seu movimento de classe operária enquanto tal. em profundamente importantes formas. O movimento da classe operária na Inglaterra diferia profundamente dos da França e da Alemanha. Como já mencionamos, Marx reconhecia esse país como sendo capitalista a um grau único mesmo na década de 1870. Foi a Inglaterra que levou prioridade em desenvolvendo a forma de produção que caracterizou relações social capitalistas propostas. Foi a Inglaterra quem deu a prioridade ao desenvolvimento da forma de produção industrial que caracterizava relações sociais capitalistas. A longa batalha através da qual capitalistas estabelecerem estabelecerem a subordinação dos trabalhadores na produção foi travado na Inglaterra primeiro. E, em resposta, o movimento de sindicatos da classe operária se desenvolveu mais cedo também. apesar de forte repressão legal nos 25 primeiros anos do século XIX, houve uma longa história de organização econômica de trabalhadores e eficiência mobilização para conseguir ganhos tais como a lei das 10 horas antes da legalização formal dos sindicatos em 1871. Embora uma importante organização política existisse na época do cartismo, nenhum partido político surgiu dela e os trabalhadores ingleses através de seus sindicatos essencialmente colaboraram com o Partido Liberal durante o século XIX. Foram sindicalistas britânicos que foram instrumentais na fundação da AIT. E o movimento dos trabalhadores permaneceu dominado pelos sindicatos até que eles próprios finalmente fundassem o Partido Trabalhista em 1900. A fundação internacional é claro que mesmo considerando que apenas os três grandes países da Europa o capitalismo foi enormemente variado no desenvolvimento do capitalismo de produção europeu havia havia enormes variações no desenvolvimento do modo capitalista de produção e de modo correspondente havia grandes diferenças nas formas de organização dos trabalhadores tanto econômica como politicamente isso é evidente mesmo se não considerarmos as profundas diferenças das formas de Estado em toda a Europa A Grã-Bretanha teve seu regime parlamentar liberal embora mesmo depois da segunda reforma eleitoral menos de 60% dos trabalhadores masculinos urbanos tinham o direito de votar e muito menos obviamente no campo embora a França tinha o sufragio masculino adulto e a Prússia tinha a chamada franquia das três classes as eleições tinham pouca significação nos dois países e a Prússia ainda tinha de unificar a Alemanha Essas variações na forma de Estado foram enormemente expressivas embora embora os motivos de Marx para se dedicar à construção de um movimento política de classe operária internacionalmente sejam fáceis de entender os desafios de fazer isso nessas condições diversas dificilmente poderiam ter sido maiores em junho de 1865 Marx se apresentou em duas reuniões consecutivas do Conselho Geral em Londres para refutar a ideia de um fundo fixo de um fundo salarial fixo na economia chamada lei de ferro dos salários isso seguia uma série de discurso pelo ex ovenista e cartista John Weston que afirmava essa visão e argumentava que os esforços dos sindicatos para aumentar o salário necessariamente portanto teriam de ter consequências negativas as intervenções de Marx foram um verdadeiro curso resumindo do que ele publicaria no capital a sua intervenção isso daqui abriu semanas de debate sobre o assunto que iam envolver todo o Conselho Geral até que a sua visão das coisas finalmente levasse a melhor a situação da Comune era dramaticamente diferente e apesar de várias sugestões que o sucesso fossem possível não é só a situação da Comune foram foram não apenas os erros dos comunardos mas também a situação objetiva que parecia indicar o contrário como ele disse o heroísmo revolucionário como ele tinha predito não bastava pelo menos 10 mil e provavelmente muito mais acharam a morte nas ruas dezenas de milhares foram transportados e a classe trabalhadora militar de Paris sofreu essa baixa por uma geração como Marx bem tinha entendido uma revolução existe muito mais do que heroísmo revolucionário em resposta a esta histórica defesa a Conferência comissiona uma resolução subsecretamente draftada por Marx e Engels para submissão ao próximo Congresso para suplementar as regras do Internacional em resposta a essa derrota histórica a Conferência de Londres encomendou uma resolução subsequentemente redigida por Marx e Engels para ser submetido ao próximo Congresso para complementar as regras revisadas já adotadas na Conferência esta nova sessão adotada pelo Congresso em 1872 em Haia começou isso para clarificar a importância da organização política que tinha esquecido essa nova sessão 7a das regras adotada pelo Congresso de 1872 em Haia começava assim em sua luta contra o poder coletivo das classes proprietárias a classe operária não pôde atuar como a classe a não ser constituindo-se num partido político distinto de todos os velhos partidos formados pelas classes proprietárias e oposto a eles essa era obviamente uma realização política principal para Marx como o partido político dos trabalhadores deveria se entregar e se entregar perdão no conflito político real da época obviamente não estava resolvido de antemão e permanece uma das questões mais fundamentais nas políticas socialistas até hoje em dia existem entretanto princípios que Marx apresentou nas bases não apenas da sua teoria abstrata mas um envolvimento profundo na prática política que nos dão guias valiosos para a prática contemporânea pelo obrigado muito obrigado professor Jorge Cominel lembro que na revista socialismo e democracia da qual ele é co-organizador há o seu artigo também nesta revista Marx e a política na primeira internacional agradeço também ao Alain pela tradução e passamos a palavra agora pode falar daqui Marcelo e agora vou passar a palavra ao Marcelo que vai falar num espanhol muito português quase um perfeito portunhol tá bom Marcelo com a palavra eu te aviso com 25 minutos tá bem fica à vontade muito bem depois que Jorge nos dado algumas referências históricas antecedentes a la internacional respecto da teoria de Marx e também do capitalismo da situação histórica do contexto histórico da Europa eu vou concentrar uma parte de eu tenho a responsabilidade de como falar um pouco dos vários congresos das várias etapas da internacional mas também queria fazer algumas provocações e referências à ideia da internacional porque geralmente a historiografia da internacional nas várias etapas que a teve representou esta organização de uma forma mitológica uma organização com Marx que era o absoluto fundador desde o primeiro momento de uma organização de milhões de afiliados e uma organização que era grande fortíssima com muitos recursos começo desde o 28 de setembro desde a fecha do primeiro encontro quais foram as razões deste encontro o ano antes 1863 havia uma assembleia uma iniciativa de solidariedade com a Polônia ocupada a Polônia no tempo na Europa era uma questão palestina Marx estava preocupado da presença de rússia que era o poder conservador na Europa e a ocupação de polônia era sempre um elemento de peligro para as forças por o campo progressista mas a razão principal do encontro de 64 um ano depois desta assembleia de solidariedade sobre Polônia eram as preocupações absolutamente moderadas e isso é meu primeiro ponto Michel a internacional em 1864 como uma organização moderada a preocupação que tinham os sindicalistas ingleses o sindicalismo inglês a trade union que eram a parte mais importante da internacional para defender um pouco mais um pouco melhor os direitos dos trabalhadores ingleses ou seja evitar a importação de mão de obra desde outros países europeos sobretudo desde Irlanda mas não só desde Irlanda quando os trabalhadores ingleses organizavam a greve a huelga e se vocês olham os documentos iniciales da internacional vão entender que não há nada de marxismo revolucionário de luta de classe a frase introductiva do invito à internacional não era revolucionário como as coisas que luta Ricardo hoje senão tinha uma cita de Giuseppe Garibaldi que dizia que quando os povos ingleses e franceses se unem fazem boas coisas mas era um texto que falava de fraternidade entre os povos era um documento que falava de paz mundial era uma plataforma interclasista esta é o que existia e o que eles pediam neste encontro inicial eram melhores direitos e melhor salário ou seja não ser pagados cinco dólares para cada hora senão sete dólares cada hora esta é a plataforma inicial da internacional agora marx entra nesta organização joga um papel importante escreve esta carta a Engels e lhe diz mira eu fui a este encontro me parece algo significativo vou a participar a Engels lhe vem um medo na coluna porque estava esperando este capital hace 1844 Engels disse agora isto se vai a poner outra vez na organização política pero marx lentamente é capaz de cambiar e de hacerlo de uma forma inteligente não só como capacidade teórica sino também o marx político vocês podem ver muito claramente a capacidade política de marx de fazer síntese entre as várias tendências ou entre as várias sectas que existiam e assim este encontro esta organização que não tinha a ideia de construir uma organização transnacional neste encontro não estava lançando um partido transnacional essas coisas ainda não existiam e começou lentamente a devenir o que é a referência mais importante a primeira referência por o movimento obrero e uma referência que já nestes anos ajudou os trabalhadores a entender Marx mais o modo de produção capitalístico a tomar mais consciência de próprias forças de próprias capacidades e organizar uma nova forma de luta vou falar um pouco disso em minuto mais como funcionava a internacional mas este ponto agora me parece significativo ou seja uma diferença enorme entre a internacional e organização ou os encontros que haviam existido antes de trabalhadores e trabalhadoras é que a internacional também graças a Marx tem na primeira regla das normas gerais a declaração que a emancipação das classes obreras tem que ser obra das classes obreras mesmo ou seja é uma diferença enorme com os utopistas com os filantropos burgueses com os líderes carismáticos de 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 hoje depois de 150 anos a internacional diz aos obreras que se não vão tomar o futuro o destino em suas próprias mãos e lutar com eles não vão mudar as condições que eles sofrem e esta ideia por suposto generou vários sentidos o sentido que generou na burguesia foi um sentido de horror horror porque a classe oblera os trabalhadores queriam participar na vida política queriam pensar uma sociedade diferente e por isso George já disse bastante sobre isso a internacional foi reprimida em vários países se há documentos desde o Vaticano desde os outros governos agora quais eram as tendências que participaram a internacional em 1864 a tendência mais importante era o sindicalismo inglês absoluto reformismo não colocar em questão o capitalismo e isto é importante não pensar na luta política o sindicalismo inglês era sobretudo questão económica lutar por os direitos dos trabalhadores sem meterse na questão política a internacional era perfeita para os sindicalistas ingleses porque nos ajudaram construir vinculações para evitar a importação de mão de obra a segunda parte a pierna mais grande da internacional eram os mutualistas franceses que estavam com Proudhon na França que havia morto pouco antes do 65 no período inicial da internacional e que pensavam em uma organização que dava um crédito gratuito aos trabalhadores Proudhon estava concentrado não como Marx na produção mas na circulação e miravam também a húelga a greve em uma forma absolutamente contraria vocês entiendem que ter uma perna que diz que a húelga é a coisa mais importante e ter outra que diz que fazemos tudo mas não a húelga é absolutamente difícil e esta foi a empresa política de Marx juntar todos estes grupos existiam outros grupos que não eram socialistas todos os exiliados políticos que estavam em Londres do oeste de Europa os mazinianos de Giuseppe Mazzia em italia que era uma figura muito reconhecida e que tinha o controle da internacional ao princípio o primeiro esboço de estatuto etc eram grupos que eram interclasistas eram grupos que queriam utilizar a internacional para ser chamados apelos de solidariedade entre os pueblos e que não tinham nada de socialista e ademais a internacional participam também várias corrientes utopistas que em vários países sobre todo em França ainda seguiam a Proudhon ainda seguiam Charles Fourier a Saint Simon a Robert Owen em outros países há muitas ideias que se encontram ideias de secta ideias sectarias e é difícil organizar tudo isto ademais é um tema importante Marx ainda não era Marx não era uma pessoa reconhecida não era a estatua que estava em Moscú no siglo 20 Marx tinha pequenos contactos um pouco mais dos anos 50 mas as referências de Marx eram poucas e sua concepção anticapitalista na ordem internacional de 64 era absolutamente minoritária agora o papel de Marx foi importante porque ele escreveu a maioria das resoluções Marx deu uma clara finalidade a internacional como construir organização que organização construir Marx unificado das partes melhores das ideias das várias tendências e sobre todo Marx construiu um programa absolutamente de classe radical mas por uma organização que tinha que ser de massa e não sectária e este foi o papel que jogou Marx com outras questões assim que seguramente sua função é importante mas no meu trabalho de investigação também na publicação do livro eu penso que nós temos que romper com a ideia do dogmatismo soviético que presenta Marx como um monolite que chega na terra de 1864 já com todas as ideias na cabeça e que construiu a internacional o que havia elaborado antes a internacional é importantíssima por Marx a internacional ajuda a marx a tener a dimensão política a organizar uma organização a construir uma organização com tantos componentes a internacional força Marx a sair um pouco mais desde a economia política seus estudios absolutamente fundamentais sem isso ele não havia escrito o programa político mas também ajuda a pensar mais na sociedade postcapitalista no socialismo a internacional é importantíssima por Marx assim como Marx foi por a internacional mas o ponto mais importante da internacional é absolutamente a participação obrera a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras e vou fazer alguns exemplos de como isto mudou a política a linha política da internacional há dois questões vocês têm que considerar que outro elemento importantíssimo de estes textos é que a internacional é o lugar onde por primeira vez foram debatidas e decididas questões essenciales da história do socialismo questões que nós damos como absolutamente óbvias hoje que não eram óbvias por nenhum caso de nenhuma maneira em 1864 uma dessas questões é a questão sindical eu estava dizendo antes vou falar disso também como exemplo da participação obrera que é a coisa que me interessa mais e de como a participação obrera determina muitíssimo a linha política da internacional e a possibilidade de amalgamación de homogeneização destas sectas que existiam os prudonianos mutualistas eram contra a huelga fora da internacional George falado disso os lassalianos eram absolutamente aún peores e mais moderados dos mutualistas contra a huelga tinham relação com o Estado com o poder com Bismarck Marx por suposto jogou um papel importante George nos ha dicho que organizou conferências algumas publicações aún os primeiros textos de Marx que foram conhecidos por um público grande só passaram depois da Comuna de París o primeiro texto foi la guerra civil en França só depois de este texto Marx é Red Terror Doctor el Doctor del Terror Vermelho antes no era conocido assim como o Manifesto Comunista había leído solo por pequeños grupos agora Marx ajudou con as coisas que nos ha dicho George pero sobre todo fueron os obreros que empezando con el 66 con un período de mobilización un período de huelgas de greves organizaron luchas como eran estas luchas la estrutura era más o menos la misma nosotros obreros de Campinas escribíamos una carta en Londres en Londres esta carta donde pedíamos auxilio de la Internacional era traducida y era enviada en Uruguay en Paraguay en Argentina y los obreros de ella aceptaban de no ser mercenarios o sea de no venderse por un meses dos meses mientras nosotros hacíamos la huelga y también participaban con una fundos enviando algunos fundos la Internacional en Londres no tenía ni un penny la Internacional en Londres que habían descrito como una organización porque el Times empezaba a tener miedo y también porque los gobiernos necesitaban de pintar una organización de millones de afiliados de verdad yo he intentado de contar esto más o menos eran 165.000 a los inscritos de la Internacional el periodo los afiliados en el periodo más importante la Internacional el Consejo General que era el organismo más importante que estaba en Londres solo justo tenía un poco de plata para pagar el arriendo de una pieza tan pequeña así desde acá por aquí donde se encontraban la cuarta feira cada miércoles para discutir de todas las cuestiones y de los problemas que se presentaban cuando los primeros trabajadores envían una carta de solidariedad el consejo general puede enviar solo cuatro esterlinas yo pienso uno o dos de engels que tenía el papá capitalista que tenía un poco de plata para ayudar siempre los obreros y no solo Marx pero los trabajadores de Inglaterra que se sienten parte de esta lucha envían 300 esterlinas y la huelga gana la huelga en Francia gana y después que ganan los trabajadores franceses devuelven 400 esterlinas para que se cree un fundo y para que este fundo sea útil para otros trabajadores que luchan se crea una conciencia de clase una capacidad de lucha nuevas luchas que fue aún más importante de la teoría que tenía Marx para determinar los cambios en la internacional los mutualistas entendieron los las salianos en Alemania entendieron que la huelga la organización del sindicato era absolutamente importante fue así en este periodo la internacional como primera vez que el sindicato la greve fue un elemento fue considerado un elemento absolutamente fundamental tengo que cortar porque hay varias cuestiones y no quiero tomar demasiado tiempo pero hay otros ejemplos que quería hacer de esto la internacional como primera vez a mí me gusta mucho esta cosa en el congreso del 1867 el segundo congreso de la internacional el del 66 fue el congreso del sindicato de la greve no en el segundo congreso del 67 se habló por primera vez y fue un delegado importante de la internacional de belgica que se llamaba césar de pep hay muchos documentos en el libro que habló del estado ricardo me ha autorizado a leer algunas cosas en portugués y césar de pep dice la guerra no es apenas fruto de ambisado de un monarca la verdadera causa son los intereses de algún capitalista la guerra es el resultado de la falta de equilibrio en el mundo económico y de la falta de equilibrio en el mundo político la concepción de guerra como guerra civil entre trabajadores que después en las otras internacionales con Lenin fue desarrollada o el anarco sindacalismo aquí hay las semillas de estas ideas en estos encuentros en estos debates de la primera internacional los congresos más importantes lo que aquí en la antología yo llamado como el programa político de la internacional fueron entre 68 y 69 Bruxelles y Basilea en estos congresos la internacional el consejo general fue capaz de articular la línea sobre la importancia del estado Proudhon había sido el primero anarquista un anarquista positivo no como Stirner filosófico individualista pero la idea de Proudhon era que absolutamente los obreros tendrían que evitar cualquier participación en la dimensión política e los mutualistas son absolutamente mayoritarios entre 64 y 68 y esta es la tendencia que gana a los congresos de la internacional ahora las cuestiones que se votan los documentos que fueron votados al congreso del 68 hablan al contrario de la importancia del estado una vez más en portugués para converter a produzao social en un sistema amplio y armonioso de trabajo libre cooperativo son necesarias mudancias sociales gerais mudancias de condiciones gerais de la sociedad que jamás pueden ser realizadas a no ser pela transferencia de las fuerzas organizadas de la sociedad esto esto poder estatal dos capitalistas y propietarios fundarios a los propios productores la idea que participar a la política no es participar a la lucha política no va a apoyar el estado sino que los trabajadores tenían que utilizar algunas formas generales de lucha no podían ganar hoy en campinas después en san paulo tenían a un cierto punto cuando llegaban una consistencia de ganar y poner como fue por ejemplo con el trabajo de los menores el trabajo de los niños infantiles al congreso de Bruxelles y de Basilea también fueron votadas las cuestiones más importantes políticas de la internacional o sea el colectivismo o sea la importancia la necesidad de colectivizar la propiedad de la tierra y de los medios de producciones no era posible hablar de estas cuestiones con los mutualistas la hegemonía mutualista antes del 68 69 en este congreso pasó esta idea y hay algunas cosas tan riquísimas y lamentablemente aún tan actuales en estos documentos yo quiero leer solo una en relación a este tema de la colectivización de la tierra de los medios de producción hay una parte que habla de las cuestiones del medio ambiente y dice considerando que o abandono las florestas o individuos privados causa destrucción de las matas necesarias de conservación de las fontes es evidente das boas calidades do solo así como da saúde y vida de la população o congreso pensa que as florestas deben permanecer como propiedade da sociedad aquí también hay elementos de ecología política socialista en estos documentos voy a cerrar cinco minutos más george diablo de la comuna de parís la comuna de parís genera esta idea de grande represión y no voy a decir más sobre esto pero también grande entusiasmo grande participación el consejo general llega muchísima gente en londres no obstante la policía la represión todos los participan la parte más linda de mi investigación ha sido leer los varios diarios de trabajadores que se organizaban en cada ciudad de francia de ingles y que publicaban sin pedir el permiso a marx o a bakunin o a césar de pep publicaban reportes sobre las vacos sobre los maquinarios sobre las condiciones de vida estos documentos nos ayudan a entender de la importancia de la autoemancipación de la clase oblera y también ayudan a entender que no es que nosotros tenemos que esperar hoy la fundación de una organización piramidal monolítica con millones de personas la internacional en las dificultades en las condiciones que existían fue la posibilidad de avanzar con esto en los últimos congresos 71 72 se avanza el tema post comuna de parís la comuna de parís había clarificado que ahora no se trattaba de definir debater la linea política esta es la cuestión de la internacional no se puede pintar la historia de un organización tan importante como una polemica entre dos individuos Marx y Bakunin aún fue y vamos a hablar con la sobre esto pero con la comuna de parís este entusiasmo dice a los trabajadores que hay la posibilidad de construir una sociedad diferente anticapitalista contra la burguesía pero para hacer esto los trabajadores necesitan organizaciones más fuertes más estables y más duraduras es el tema del partido político que también entra en este periodo y que tiene una excepción más larga de la concepción de partido político del 900 partido político como clase como lucha de clase como participación a la esfera política esto también está aquí esto generó cuestiones generó debates a a mí me me parece importante también defendiendo la idea de socialismo como algo dogmático eurocéntrico que hay varios documentos yo no puedo leer esto ahora hay varios documentos que nos dicen que la internacional siempre estaba preocupada que cada país cada sesión cada condiciones podía seguir la política que más importante que más respondía a las necesidades que existían pero la internacional es una organización política verdadera como hoy dicen la democracia el internet y después hay un millonario que compra el cito la internacional era una organización anticapitalista que daba la importancia de las varias partes de los países pero también tenía cabeza también tenía una idea de construir una política anticapitalista tenía un proyecto de sociedad y esto me parece un buen equilibrio entre participación democrática Ricardo decía multifacial pero también dirección política cambia el tema no es el tema de debatir yo decía los programas de la internacional sino el tema de organizar más la mayoría de los grupos de la internacional tienen problema con esto entre 72 y 77 la organización internacional se debía en dos grupos yo voy a dejar al mucho mejor que mi compañero profesor Michel Raye de hablar sobre el tema del anarquismo y no voy a entrar en esto lo que es interesante que con el congreso de vervier del 77 post internacional la mayoría de estos grupos se juntan y entienden como la forma del partido político sobre todo la participación a la política que era algo también que los anarquistas tenían porque no es verdad que los anarquistas que estaban con Bakunin con Guillem ellos eran contra la política antipolíticos eran los mutualistas de Proudhon los anarquistas que estaban con Bakunin eran por una política negativa o sea de inmediata destrucción del Estado pero estaban en la esfera política entendían aún vamos a debatir no puedo hablar más lo que me interesa y con esto voy a en los últimos 30 segundos es que la internacional ha generado este entusiasmo sobre todo la capacidad de pensar la política en una forma grande esto yo siento la necesidad generacional tal vez los colegas que están aquí tienen algunos años más que algunos de los estudiantes y han vivido en una época donde la política era esto era el mundo era las preocupaciones por los problemas hoy no es así hoy se entienda de cerrar en cuestiones nacionales en cuestión de guerra entre generaciones volver a estos documentos yo pienso que volver a estos documentos en una forma inteligente en una forma antidogmática sin pensar que en estos documentos está la respuesta para todos los problemas que tenemos hoy pero volver a estos documentos nos ayuda a pensar una alternativa de sociedad y por esto yo Ricardo y los otros organizadores pensamos que la semilla de la internacional aún está con nosotros hoy muchas gracias Muito bem agradeço ao Marcelo Musto lembro que o seu livro está sendo lançado aqui mostra o livro para todos que tiverem interesse acho que vamos muito bem na nossa mesa a suas origens seus debates e sem mais passo a palavra para o meu querido amigo professor Michel Rack da universidade de Paris 4 Sorbonne vai falar também em português sim vai ser um português com certa dificuldade por isso vou ler parte do meu texto às vezes a leitura vai dificultar talvez a compreensão espero que seja uma dificuldade só intermitente para os ouvintes primeiro quero agradecer quero agradecer aos organizadores dos aqueles que permitiram a todos aqueles que permitiram que esse seminário tivesse lugar em particular ao meu querido amigo também Ricardo Antunes eu estava pensando já que acabamos de falar da comune acabava pensando que na organização desse congresso tinha ele me lembrava uma frase de Marx falando da comune o assalto aos céus porque as complicações de organização a necessidade de desenvolver uma enorme energia como aquela que ele deu era preciso para que esse congresso tivesse lugar uma pequena anedotinha para começar antes de chegar ao meu tema no início se ouviu a música da Internacional e as circunstâncias que eu estou morando na cidade de Lille onde está junto com a cidade de Roubaix onde o músico o operário antes que nada o operário Pierre de Jeter compôs a música da Internacional ele é um símbolo já de internacionalização porque o texto da Internacional é do poeta popular francês Potier mas Pierre de Jeter e o seu irmão vêm a Roubaix passam a fronteira vêm da Bélgica eles são gigantes e eles estão em Roubaix é um exemplo de internacionalismo bom chego ao meu texto depois de duas amplas sínteses vou entrar num tema particular particular territorialmente e politicamente um tema que também vai evocar dificuldades contradições tensões na internacional espero que esse tema particular tenha um interesse geral o título da intervenção será é corrente anarquista e peso das culturas operárias a federação espanhola da associação internacional de trabalhadores 1869 1874 não foi comum ou não foi corrente que a relação da primeira internacional com a classe operária de um país fosse direta inclusive essa parte dela foi receptiva a uma perspectiva que ia a emancipar e essa parte percebia isso mas na França por exemplo a difusão da AIT foi estorvada pelo regime autoritário do segundo império foi estorvada também com a existência de um forte vínculo popular com a ideia republicana que recobra frente ao império parte da intensidade destruída pela repressão moderada que quer acabar em junho de 1848 com as posições conquistadas na revolução de fevereiro do mesmo ano os modelos operários anteriores se eles dão respiro a internacional às vezes também obstaculizam no caso do protagonismo francês que foi sublinhado por Marcelo obstaculizam em parte a sua recepção esses modelos anteriores existem foram bem mais abundantes ainda na Inglaterra do que na França no caso da Espanha apesar da chegada da Associação Internacional dos Travajadores iniciar praticamente a verdadeira fundação do movimento operário espanhol a relação tampouco foi uma simples reprodução apesar de que neste caso no caso espanhol o primeiro e decisivo contacto ter acontecido só com uma das opções a vacuninista da Internacional A Federação Regional Espanhola FRA se constitui em sessão da Internacional no Congresso Operário de julho de 1870 O primeiro Primeiro Congresso Obrero afasta a Federação Regional afasta a palavra nacional porque ela obscureceria a pertença essencial à classe Os trabalhadores organizados vão se desligar então do movimento democrático e republicano que se opunha desde tempo a uma monarquia mais autoritária do que representativa A grande maioria dos delegados das secções não espera já nada da liberação política que tinha mobilizado ainda a opinião popular das cidades na revolução que em setembro de 1868 derruba a rainha Isabel II A separação acontece apesar da prolongação do movimento de democratização política que chega a ter uma breve república entre fevereiro de 1873 e janeiro de 1874 Ela termina quando uma forte resistência conservadora traz de novo ao poder a lógica monárquica anterior A ideia que a emancipação do trabalho só vai chegar com o fim mas a ideia que a emancipação do trabalho só vai chegar com o fim da sua apropriação privada já se tornou significante na parte organizada e combativa da classe Nesse princípio a federação regional espanhola é bastante mais do que um movimento anecdótico e marginal que se esperaria de um país onde a herança do antigo régimen é importante o peso social e política da igreja espanhola é bem conhecido e ele é considerável onde a industrialização é débil com a única excepção das manufaturas textilas e onde o nível dos conflitos operários é globalmente baixo a história da IT na Espanha atrai a atenção pelo menos três motivos a federação regional reúne cedo a grande maioria das associações numa organização nacional de defesa a FRE do que eu parei é uma organização nacional com um funcionamento nacional por ser vista como seção da internacional a FRE ganha capacidade de estender o movimento de associação operária já fortalecido por 1868 a uma grande parte das cidades do país inclusive algumas pequenas algumas pequenas ela chega a uns 50 mil afiliados em 1873 segundo ponto a federação introduz solidamente umas orientações radicales e uma linguagem revolucionária os que tinham insistido para que ela se formasse foram os grupos militantes não muito numerosos que estavam em contato desde 1869 com a referência baculinista e os seus propagandistas a federação regional espanhola é por conseguinte o primeiro episódio da forte presença da corrente libertária na Espanha o terceiro ponto é que a federação espanhola foi um dos espaços onde se opuseram de maneira mais visível e mais frontal o projeto baculinista e marxista e marxista entre aspas é habitual chamar assim a forma que o conselho geral de Londres tinha dado a AIT as refei já se encontram estruturadas na Espanha de 1872 as referências ideológicas e organizacionais anarquista e socialista o segundo só consegue reunir então um pequeno grupo isso não quer dizer que as duas opções difundissem uma versão muito próxima às suas referências a historiografia pouco tem falado desse aspecto as primeiras interpretações historiográficas as militantes em geral tiveram por conseguinte motivos para ver na Federação Regional Espanhola a realização do projeto baculinista cujo objetivo era uma organização de tipo sindical orientada por uns núcleos de militantes anarquizantes no caso espanhol sobretudo de Barcelona e alguns de Madrid a duração do modelo também sugere a força dessa influência quando o general Paria derruba em janeiro de 1874 num golpe de estado a república o acesso da Federação Regional Espanhola ao espaço público ficou suspendido mas quando o regime da restauração da restauração o nome significativo entra numa fase de ligeira abertura dez anos mais tarde a FTRE Federação dos Trabalhadores da Região Espanhola uma nova Federação Nacional recupera o mesmo modelo da Federação Regional só com um pouco menos de afiliados e de sessões essa duração de quase 20 anos da orientação inicial é pouco sublinhada os historiadores se perguntam mais sobre a permeabilidade da Federação Regional Espanhola respeito ao projeto anarquista porque ela parecia ser aquele conjunto de coletivos operários que poderiam entrar na ação decisiva revolucionária na perspectiva vacuninista ação decisiva que derrubasse de um golpe a velha sociedade a questão que atraía a historiografia militante mas dispôs uma parte da historiografia de tipo mais universitária era consequentemente a capacidade dos libertários de influir nos coletivos organizados e trabalhadores asso-lareados e a marginalização dos partidários espanhóis a rápida marginalização dos partidários espanhóis do Conselho Geral de Londres quando em 1872 eles criticaram como Marx e Engels as manobras entre aspas estamos num momento de polêmica da aliança da democracia socialista de vacunin tinha dado uma prova da capacidade dos libertários de influir nos coletivos operários do que aconteceu depois também foi lembrado aquilo que ia nesse sentido aliás as relações dos coletivos operários com os ulteriores modelos anarquistas quando emergem as conhecidas variantes de Portkine e Malatesta nos anos 1880 e apagam relativamente um projeto vacuninista que parecia menos que pareceu então menos concreto do que esses novos o facto de atribuir uma influência propriamente anarquista a uma influência propriamente anarquista a maior parte das atitudes das organizações operárias reunidas pela Federação Regional Espanhola levou a historiografia a desprezar uma extensão significativa entre uma lógica própria da Federação Regional e a visão vacuninista apoiada em alguns militantes ativos e influentes do câmbio revolucionário essa primeira operária operária não foi unicamente a estrutura sindical ou a base de massa desejada pelo projeto de Bakunin e cujas sessões olhavam com certa simpatia o projeto anarquista e aceitavam de coexistir com militantes que tentavam que as secções se aproximavam era frequente que esses militantes ocupavam cargos de direção a direção nacional dos comitês e das comissões está sempre nas mãos desse grupo só no início onde ainda não tem acontecido o encontro o enfrentamento entre bakuninistas e marxistas os militantes da sessão admitiam por exemplo nas correspondências os modos de cumprimentar ácratas saúde e liquidação social ou anarquia e colectivismo as cartas tipo sindical que quer dizer que essa presença existe mas essa proximidade aparente com o esquema bakuninista de uma federação que chegasse a reunir a maioria dos trabalhadores organizados que fosse orientado pelo grupo de militantes que obrariam para provocar o choque inicial decisivo não significa que fosse assumido baixo as aparências de uma organização de defesa aparentemente disposta a ir mais longe foi outra a lógica que construía a ruptura própria da federação regional e ela se explica por traços das práticas dos assalariados e da sua cultura social e política por uma parte os coletivos que constituem a federação regional afastaram-se sem dúvida e às vezes com entusiasmo dos movimentos políticos que eles chamavam de burgueses preocupados pela democratização das instituições e eles se afastaram disso para compartilhar a perspectiva de uma revolução social mas as formas de organização e de ação que eles adotam adiam de facto o câmbio revolucionário que os militantes bakuninistas teoricamente queriam ver de modo inopinado frente a isso foram poucas as resistências do militante bakuninista no funcionamento da federação existe a razão circunstancial manter uma aparência manter a aparente unidade da federação mas os motivos são motivos mais fundamentais dessa divergência pouco explícita mas real que vão ser evocados aqui porque eles mostram que no encontro entre uma cultura operária um sentido amplio de práticas sociais e de argumentos habituais e um sistema ideológico político não teve lugar a forma de ruptura característica dos temas libertários e isso foi menos paradoxal do que parece a perspectiva particular da federação se enuncia na sua ideia da organização e na forma de defesa econômica Marcelo falou do problema da greve que é central que tinha que ser central muito tempo essas duas essas duas formas tem um sentido político visto que elas são transmitidas por uma tem tanto mais um sentido político visto que elas são transmitidas por uma argumentação que se presenta como expressão do sentido comum dos operários as citas serão em espanhol o povo é certo não tem uma educação científica nem uma mediana educação mas em cambio possui um excelente sentido comum condição suficiente para aplicar o critério da justiça esse tipo de afirmação muito abundante nos textos da federação regional não tinha só um valor propagandístico não foi só uma retranca numa imagem operária idealizada que deixaria de lado temas políticos e elementos de eventuais debates tinha também a função de uma construção política e das suas justificações ideológicas ele indicava que a federação regional se reconhecia na denúncia da exploração e na necessidade de construir uma sociedade nova a partir de associações de base que acabando com os poderes de natureza política iriam coletivizar a propriedade mas essa elaboração política e ideológica dava uma importância primordial à construção e à defesa da organização vinha a ser um centro das preocupações e um tipo e ela também uma importância primordial a um tipo de defesa econômica não se usava defesa eu digo defesa econômica porque não se usava ainda a palavra sindical na Espanha só se usava no início do século XX esse objetivo duplo conjunto propõe de fato como eu falei outro tipo de ação e não o choque social do do modernismo tal como se tinha constituído a federação deixava claramente entender que ela não queria ser um simples instrumento de defesa econômica e que ela queria se diferenciar das práticas de equipe corporativa no primeiro congresso da federação regional alguns delegados do único conjunto sindical que existia anteriormente um dos assalariados do teste da região de Barcelona explicaram em vão que era preciso manter relações com a variante mais democrática e mais social da corrente republicana a federalista aqueles delegados pertenciam alguns deles a ela ou outros era próxima foi menos escutar do que o discurso de transformação social de ruptura da cooperação com os filhos porque se tratava de situar tanto a perspectiva geral geralmente implícita como o modelo de organização na lógica meramente social a qual os operários pertencem e sem que tivessem que sair dessa lógica social a potencialidade de um coletivo operário organizado são constantemente exaltados nos jornais da federação regional mas não porque elas podem provocar um choque social decisivo eles são exaltados não porque tampouco porque eles se colocam alguma iniciativa para destruir o poder eles são exaltados porque será por substituição que a velha sociedade vai desaparecer quando chegará a edificar-se fora dela um espaço estritamente operário um dia ele vai ser tão extenso que vai ocupar o lugar de toda a sociedade o proletariado não tem mais que fazer que reunir-se por si próprio para ver que eram as suas plantas todos esses bosquejos informes de constituição política e social que a classe média montada desde 80 anos claro clara oposição ao tema da revolução francesa é evidente aqui a memória das temáticas de Poudhon afastadas pelo objetivo de choque social baculinista aquelas que falavam da organização federal do estado tiveram um grande impacto na Espanha desde setembro é para explicar um impacto um impacto a organização é sempre apresentada como a realização da sociedade futura se entra na organização para praticar a solidariedade para ter conhecer uma nova moral e você tem afirmação desistida alguns afirman que certas instituições actuales da internacional não são para o porvenir a internacional oferece bem exatamente o tipo de sociedade do porvenir e as suas instituições mediante as modificações que convenham formarão o orden social futuro na secundária a lógica da construção de um espaço operário particular que supõe um modelo de ação que adia de facto adia de facto que fossem utilizando a ação apesar da adesão aparente ao projeto de revolução vacuninista os militantes têm fórmulas curiosas a propósito da federação operária o fim da organização é na organização de cristã disculpe vocês estão vendo que o meu espanhol é peninsular essa elaboração e esse discurso correspondia em boa parte o contexto político e o texto de lado porque a corrente republicana e democrática tinha rejeitado admitir ela representa uma classe meia fraca ela tinha rejeitado admitir digamos que o Estado primeiro uma monarquia liberal depois uma república tomasse algumas medidas sociais o outro elemento o outro elemento de que caracteriza a relação com a ação da federação regional e o modelo de greve que ela apresenta a greve preparada a atitude da federação regional em matéria de greve não foi quase comentada pela historiografia mas na realidade o único arquivo que temos da federação regional espanhola conservada em Barcelona são sete volumes de respostas de cópias de respostas às petições das secções eram oito volumes quer dizer umas três mil cartas uma grande parte dela uma grande parte são sobre petições de ajuda para a greve que ela se nega a dar porque ela não tem dinheiro e ele considera que isso põe perigo à organização a greve é positiva teoricamente porque ela mostra o antagonismo insuperável entre operário e patrão mas a greve ser uma interpretação com forte carga comunidade mas digamos o comunismo não tinha transformação social que o vacunismo propunha a greve então é muito positiva mas não deve ser usada então se chega a afirmar se chega a afirmar é muito sensível que só com o adiciente da huelga entre os obreros a formar parte de nossa associação eminentemente revolucionário cujo fin é muito mais grande e não adopta e não adopta os obreros sino esta sino como remedio para melhorar por o pronto a miserable situação de seus afiliados a prática nos demonstra que todos aqueles que são internacionais por a huelga e que não ven outra coisa deixam de ser quando perdem é uma maneira de afirmar os operários no cotidiano do trabalho não chegam a ser revolucionários o tema batoninista da inferioridade da massa com relação aos conscientes resulta aqui invertido mas não é invertido porque ele chama a adiar a ação continua por conseguinte a lógica da defesa da organização como espaço operário em construção eu ficaria aqui só acrescentaria com uma cita de Gramsci que poderia se explicar e depois com uma informação que poderia servir para explicar essa lógica de defesa de defesa defensiva para dizer as coisas assim de um modo paradoxal do espaço operário e não só se vou fazer a cita em italiano ou a traduz em português quando não se tem a iniciativa na luta e quando a mesma luta acaba identificada como uma série de derrotas o determinismo mecânico se converte numa extraordinária força de resistência moral de coesão de perseverança paciente e obstinada então ele imagina o discurso do próprio operário eu estou derrotado momentaneamente mas a força das coisas está trabalhando no meu sentido para um futuro mais longe a vontade real ele comenta a vontade real se disfarça num ato de fé numa incerta racionalidade da história bom é um texto que se basta por si mesmo a informação que eu vou dar e que é o último elemento para mostrar o peso dessa lógica da federação regional espanhola e sua com respeito são dois minutos com respeito à greve geral ele a internacional espanhol começa falando da greve de uma maneira extraordinariamente positiva vendo apresentando um discurso como diz como diz não que por espaço de tantos e tantos siglos vem pesando sobre ele que se considera a última capa social é o fim da miseria e da ignorância é o juicio inexorable que o obrero faz da presente sociedade é o despertar da humanidade a urreola de uma nova vida de um novo orden de coisa é o fim desportar-se desde o mundo da mentira da explotação e do crime ao mundo da verdade e da justiça e da fraternidade humana é o fim da revolução social só que este texto é um texto do congresso operário de 1870 em Barcelona e durante os 20 anos seguintes o tema da greve geral desaparece desse discurso não só porque o tema da greve preparada é predominante tecnicamente durante os 3 anos da FRE e os 4, 5 anos 3 anos da FRE com muito mais dificuldade na segunda casa é o fracasso desse modelo que explica que ele vai ser afastado agora bem ele vai ser afastado mas ele vai constituir um modelo do sindicalismo socialista a UGT se constitui sobre a base de constituir grandes caixas de resistência e da greve e da greve reglamentária da huelga reglamentária é um tema que sublinha miles e miles de vezes o fundador do Partido Socialista e o seu dirigente durante 40 anos Pablo Iglesias que não tem nada a ver com o Pablo Iglesias do Podemos mas que se chama Pablo Iglesias porque chamamos Iglesias e o pai sendo socialista ele chamou o filho de Pablo obrigado professor Michel Raal historiador especialista como viram na história do movimento operário espanhol quero dizer que eu estou muito contente eu vejo aqui se não me confundo além dos convidados que já disse no início o representante do sindicato do metalúrgico de Campinas Eliezer Mané Melato a companheira que me faz o nome Ana Paula dos metalúrgicos de Campinas também acabou de chegar o dos representantes dos sindicatos metalúrgicos acho que eu vi aqui de São José dos Campos está aqui o Grana e se há depois mais alguns representantes o Mancha e se há aqui alguns outros representantes depois de momentos sociais vocês me avisam e será para a sessão da segunda sessão da tarde sem mais eu passo a palavra para o professor Lúcio Flávio para fazer a apresentação a última apresentação desta sessão da manhã a AIT suas origens e seus debates Lúcio por favor agradecendo também sua sua presença por favor bom dia eu não não conseguiria exprimir a imensa satisfação de estar aqui a ideia original na hora que eu comentasse as comunicações apresentadas nessa mesa é claro que eu jamais daria conta de fazer isso o que eu fiz foi aprender de um local aqui privilegiado mais perto do pessoal que domina profundamente o assunto e queria também parabenizar os organizadores por esta iniciativa até porque eu sugiro que todos examinem com atenção o programa completo das atividades que ele é praticamente um roteiro dos desafios que se colocam a tentativa de construir uma internacional no centro 21 é um programa muito bem elaborado e eu também por isso parabenizaria novamente os organizadores deste ciposo e é claro que fazer isso com a presença de jovens com a presença de combativos a trabalhadores como aqueles que estão aqui e trabalhadoras dão o prazer e conferem uma importância ainda maior a um evento desta natureza eu começaria claro o que eu vou falar aqui sempre vai se ferir é o que já foi dito mas tentaria digamos a rebater mas a repicar alguns pontos e talvez relativizar um ou outro ao longo da minha exposição eu sugiro em primeiro lugar um procedimento aparentemente fácil mas que é possível de todos nós fazermos que é cotejar o manifesto do Partido Comunista publicado em fevereiro de 1848 com o manifesto inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores que é de 1864 um e outro texto foram redigidos pelo Marx a diferença de estilo é fantasticamente grande o manifesto é escrito no estilo grandioso ele é épico ele já começa com aquela afirmação famosa de que o espectro o fantasma rola a Europa que é o fantasma da revolução e a revolução acontece começa a chamada primavera dos povos esta sim aí é que houve lutas heróicas de povos não somente de povos constituídos por proletários foram movimentos de caráter policlassista que ocorre desde a França até a fronteira do Império Kizarista do Império Russo não entrou lá como também não entraram na grande potência capitalista da época que era a Inglaterra as ondas da revolução se quebraram no rochedo britânico então contra a expectativa do Marx a revolução de 48 não chega a classe operária a inglesa e ficou claro aqui porque não chegou era um movimento operário que não tinha grande inclinação revolucionária então você tem aqui do começo ao fim um texto otimista um texto digamos atriumfante para não falar triunfalista diferentemente daquela aparente chatice daquele tédio que a gente lê o manifesto inaugural redigido pelo mesmo Marx da Associação Internacional dos Trabalhadores eu imprimi que é um texto aqui impresso deu mais ou menos oito páginas você tenta ler somente pessoal jovem é meio monótono até mais da metade do texto o Marx escreve sobre o contraste entre a extrema miséria dos operários e das operárias das crianças a trabalhadoras na Inglaterra de um lado e a grande acumulação de capital por outro lado então você tem aqui uma a tal da pauperização a tematizada por ele a um ponto em que há uma primeira leitura se a gente está meio desatento etc parece que ele está meio miserabilista tão pouco assim mais na linha da denúncia sem saber exatamente como a fazer no sentido de produzir algum tipo de iniciativa de luta dos trabalhadores contra o capitalismo mas é interessante que a coisa muda é a coisa muda a hora que se reocupar finalmente que decepção a conquista da jornada de 10 horas de trabalho isso foi uma grande vitória para ele então principalmente quando a gente é jovem não é mais o meu caso mas só isso 10 horas de trabalho mas de quanto eu sou de uma época em que no Brasil supermercado farmácia eu não abri os anos atenção datafolio e bop cuidado no cálculo dos índices de abstenção muito trabalhador e trabalhadoras não foram votar porque estavam no local longe do local onde votam quer dizer se isso aqui não entrar no cálculo da abstenção vai ficar meio distorcido é bom alguém estou até pensando em fazer algum tipo de levantamento esse respeito aliás minha companheira foi quem sugeriu foi quem intuiu essa questão quer dizer está todo mundo que trabalha abaixo da classe média atrapando e a gente saiu para votar e ainda circulou pela cidade até para ver o que estava aberto o que não estava aberto lá na cidade de São Paulo ou seja cálculo de abstenção tem que levar em conta que onde o voto é obrigatório como no Brasil muitos trabalhadores e trabalhadoras são obrigados a não votar são obrigados a trabalhar também no dia deles até o feriado tem um caráter de classe muito marcado no Brasil desse período aqui que nós estamos vivendo pois bem essa é uma vitória segunda vitória que ele menciona é o movimento cooperativista principalmente as cooperativas Fabrício também mas logo isso a gente que sabe que ele não era exatamente um entusiasta do cooperativismo mas como é que ele sintetiza isso olha essas duas vitórias a lei de conquistas materiais inegáveis elas tem algo muito mais amplo que é o confronto de duas economias políticas a economia política dos trabalhadores contra a economia política burguesa aí a coisa começa a ficar interessante porque ele começou a entrar a luta de classe começou lentamente é como se ele estivesse levando em conta que o proletariado não é um dado ele é um processo e o texto dele é um texto também que leva em conta essa dimensão processual ele começa pelo vivido ele começa pelos trabalhadores e trabalhadoras atualizados e de repente ele joga duas vitórias lá e faz isso aqui que é uma implicação política e ideológica já tem luta de classes nisso daqui depois quando você volta a ler o texto desde o início todo o texto adquiriu uma beleza que não era visível até então é uma obra-prima do meu ponto de vista de intervenção política não da estátua Marx mas do Marx ser humano intelectual cheio de feridas às vezes se auto-operando tirando furúnculo e atenção não é acidental esta referência à economia política dos trabalhadores o Marx está em vias de concluir a redação e publicar o primeiro livro do capital isso aqui está acontecendo em 1864 o primeiro livro do capital será publicado três anos depois em 1867 ele vai lá para ver o trabalho de edição do texto aquela coisa todo de edital e ele tenta para o bem ou para o mal porque alguns acham bom, mas o trabalho internacional atrapalhou a obra dele atrapalhou mas por outro lado ele tentou articular as suas descobertas científicas a esta intervenção junto aos trabalhadores organizados ou desorganizados cada um classifica como quiser até porque eram várias tendências já foi dito os mutualistas podonianos os sindicalistas franceses os laçalianos chegaram no Estado gente que queria greve só greve gente que era totalmente contra a greve até porque era pequeno burguês não queria que seus entre aspas artesãos entrassem em greve quer dizer era um poço de contradições lá quer dizer não é como o Marx já está aprendendo lá já tinha aprendido antes durante as revoluções de 48 é muito difícil para nos dizer impossível você o conflito capital trabalho em Estado puro como diria um certo autor ele é sempre sobredeterminado e o Marx está descobrindo isso mais uma vez na prática e tendo uma certa criatividade vamos falar grande criatividade para intervir naquele processo depois nós veremos como já vimos aqui as várias imitações dessa intervenção acaba inclusive como outras internacionais tiveram fim a primeira internacional também não durou para sempre mas veja que não é pouco é uma intervenção prática no momento de ressurgimento do movimento operário na Europa que estava adormecido desde a derrota da chamada primavera dos povos a liga dos comunistas com aquele otimismo imenso que aparece encomendando o manifesto do Partido Comunista incumbindo ao Marx de redigir aquele texto incrivelmente otimista e triunfante ela foi dissolvida em 52 formalmente porque já não operava mais e os anos 50 de 1850 os anos 50 de 1719 foram anos de letargia anos de desorganização profunda do movimento operário agora volta volta lentamente é uma espécie de comício contra a intervenção da Inglaterra a favor do sul da guerra civil dos Estados Unidos a favor do sul escravista apesar da onda de desemprego na Inglaterra principalmente na indústria texto por conta da falta de matéria-prima que era o algodão fornecido pelos Estados Unidos pelo sul tanto que o Maranhão aqui no Brasil vai de um certo modo suprir essa demanda da indústria britânica é o momento inclusive que se fortalece a escravidão aqui no Brasil por conta da Maranhão principalmente por conta da guerra civil lá nos Estados Unidos mesmo assim trabalhadores a pequenos burgueses a intelectual de esquerda participam desta manifestação contra que o governo inglês intervém a favor do sul alguns historiadores eminentes como Robson não levam muito a sério isso daí Robson já naquele volume da história do marxismo diz que o movimento operário naquele momento não tinha qualquer capacidade de intervir na política dos Estados europeus o marx pensava diferente eu acho que sem querer ser muito valorativo eu acho que ele está tentando puxar aquilo que potencialmente aponta para lutas dos proletários e das proletárias naquele momento lá eu acho que neste momento o cientista Marx dá de 10 no cientista também muito importante Robson ele está no olho do furacão ele está envolvido com isso está concluindo o capital e está valorizando é como se estiver soprando aquela brasa para que ela quem sabe produza uma chama qualquer não está simplesmente com aqueles instrumentos que ele menciona no prefácio do capital lá a capacidade de abstração no lugar do microscópio ou no lugar do reagente químico não ele está intervindo no processo que é objeto de estudo dele permanente da sua obra maior que ainda está inconclusa aliás ela ficará inconclusa o tempo todo porque ele jamais vai concluir a redação de todo o capitão então essa é uma digamos assim uma uma dimensão que deve ser destacada até porque o Marx quando vai à Alemanha não era Alemanha ainda unificada para cuidar da publicação do capital um emissário do Bismarck o chanceler da Prússia o convida em nome do Bismarck para assessorá-lo na linha que tal se usar seus dons intelectuais para que o governo prussiano haja melhor em prol da Alemanha ele sorri ironicamente em relação a isso é claro que não aceitou no lugar disso ele deu curso para lideranças operárias lá de onde vai sair como já mencionei o salário preço e lucro e não colocou no currículo látis não continua a luta lá quer dizer a brincadeira do currículo látis quer dizer ele manteve a autonomia dele ele manteve a autonomia dele ou seja viveu mal teve a tremenda flexibilidade tática manteve o fio estratégico comeu como diria o pão que o diabo amassou mas foi tremendamente cioso da sua autonomia enquanto alguém que pretendia ocupar um papel dirigente do movimento operário tal como se configurava naquele momento é uma situação tremendamente complicada porque eu estou alertando para isso porque hoje quando se coloca desafio da internacional em geral a gente pensa na desorganização na cooptação dos trabalhadores em geral mas a vanguarda parece que ela está meio preservada a gente é muito pouco atenta as necessidades de a vanguarda ou quem se pretende a vanguarda refletir sobre a sua própria inserção social é uma questão muito difícil isso não é resolvido subjetivamente isso não depende de decisões individuais mas isto pesa no processo de constituição política de um movimento que se pretende antissistêmico revolucionário ou seja lá o que for caminhando para concluir o Marx ainda se depara com algumas questões que de lá para cá só tiveram a sua importância ampliada questões que já foram mencionadas aqui quase todas elas ligadas com o nacionalismo ou seja mais uma diferença em relação ao manifesto do partido comunista você tem uma frase lá de que no manifesto cabe ao proletariado acertar as contas com a sua própria nação e vai em frente ou seja há tarefas nacionais mas a ideia geral até que é um texto muito abrangente é que essas tarefas serão relativamente fáceis de cumprir até por conta do processo de expansão do capitalismo que leva de roldão as formações sociais nacionais que na época aliás eram pouquíssimas já em 48 49 50 o Marx e o Engels se deparam com questões nacionais em uma escala que eles jamais imaginariam principalmente com os chamados eslavos do sul vão apanhar bastante com isso e vão escrever segundo alguns especialistas estou pensando principalmente no Rosdolski muita muita coisa que eu acho que não coaduna com o marxismo não do ponto de vista teórico aqueles textos em relação ao eslato do sul de forte plécia gueliana da teoria gueliana da história então eles não são exatamente a altura da grande teoria produzida pelo Marx acontece nos seres humanos não eram a estátua como já foi dito aqui mas agora não agora na época da Internacional o avanço teórico e político do Marx em relação aos nacionalismos daquela época é imensamente grande ele é tremendo ele faz um turmã ele faz um giro em relação ao movimento nacionalista irlandês que é fantástico até agora eu achava que a chave da emancipação nacional irlandesa era a revolução social na Inglaterra a partir de agora eu estou achando o contrário eu acho que a chave da revolução social na Inglaterra passa pela resolução da independência nacional na Inglaterra inclusive por dois motivos primeiro isso aí derruba o poder dos senhores de terra dos grandes proprietários de terra na Irlanda e segundo isso contribui para eliminar o preconceito contra nordestino não o preconceito contra a irlandesa do operário inglês britânico que está se formando tudo isso aí é muito relativo nem todo mundo nem falava inglês naquele momento lá que era considerado inglês e diminui também o preconceito do operário irlandês contra o operário inglês e veja a Inglaterra é a grande potência capitalista mundial quebrar o domínio sobre a Irlanda é de certo modo quebrar o domínio do capitalismo inglês no mundo está pensando a questão nacional no começo de uma estratégia revolucionária algo parecido não vai dar tempo aqui já foi mencionado é assimilar não é igual mas é muito importante para ele durante muito tempo em relação a Polônia também é que eu concordo era naquela época a espécie de Palestina dos nossos dias aí mas tem um aspecto mais importante também é a importância que a partir da Comuna Internacional e mais ainda a partir da Comuna de Paris o Marx dará ao movimento anti-kizarista ao movimento anarquista e ao movimento socialista na Rússia com os chamados a populistas ele não precisou naquele momento esperar os populistas fazerem contato com ele mais tarde a Vera Zadulich fará esse contato ele vai responder a ela de um modo tremendamente generoso mas sabe o Engels vai morrer também consciente de que havia grande perspectiva de uma revolução socialista não exatamente na Alemanha mas que o estopim escudisse exatamente na Rússia e lá se adastrasse pelos países a capitalistas avançados mas esta percepção já ocorre durante e logo após a Comuna de Paris a guerra franco-ruciana já leva o Marx até porque o Engels tinha uma tremenda experiência também no domínio militar não tem nenhum conhecimento praticamente preverem uma guerra da Alemanha com a Rússia uma guerra que de fato aconteceu em 1914 e preverem decorrências digamos assim revolucionárias na Rússia desta guerra que eles chamam de uma guerra de raças de germanos contra eslavos naquele momento lá eu diria então que algumas questões a questão nacional a questão dos vários níveis de organização das várias formas melhor dizendo de organização do proletariado como classe inclusive as contradições no interior do proletariado a inserção do proletariado nas camadas populares nas classes populares tudo isso aí já está enfrentado não está resolvido até porque isso aí se repõe com as novas derrotas e novas lutas é que vão se colocar já está naquele momento lá e são desafios hoje a serem enfrentados por aqueles que pretendem partir para a tentativa de fundar uma nova internacional eu apontaria dois pontos de fato para terminar juro que eu vou terminar um é uma lacuna é uma lacuna imensa já foi apontada aqui a questão ecológica já está colocada lá a questão do policlassismo como lidar com as várias tendências no interior do movimento operário eu acho que nesse último caso aí ele tentou algo digamos que até hoje vale a pena levar em conta ou seja não abrir mão da sua clareza estratégica mas ser tremendamente paciente tático flexível nos movimentos mais imediatos de contato com o proletariado não dá para chegar com o capital abrir a cabeça enfiar lá dentro e esperar que está todo mundo marchando de forma unida eu acho que hoje essa questão se coloca de um modo muito mais candente do que se colocou para as outras internacionais e muito parecido apesar da escala ser diferente com o que se colocou no momento dele a grande ausência talvez se deva hoje a questão de gênero que essa realmente passa ao largo da associação internacional dos trabalhadores ela era mais marcada pelo patriarcalismo eu diria um pouco ligeiramente que a Flora Tristan não é que não houvesse mulheres operárias havia havia em grande quantidade a Flora Tristan morreu cedo demais a Luiz Michel chegou tarde demais e foi numa direção que exatamente não vai convergir com a segunda internacional ela vai na direção mais anarquista então essa lacuna ficou e é um dos grandes desafios também que se acrescentam àqueles que pretendem criar uma internacional no século XXI muito obrigado foi um prazer imenso obrigado Lúcio acho que o Lúcio como todos entendemos que a nossa ideia é essa mesma estudar um pouco a experiência a história da IT e os temas candentes hoje nós vamos ter a sessão da tarde às duas horas os novos desafios do internacionalismo imigração gênero e classe e o painel às cinco da tarde as lutas sociais globais movimentos sociais greves e sindicatos e depois a sessão ainda à noite sem mais eu abro o debate pediria que vocês se apresentassem pediria que a gente controlasse um pouco o tempo nós podemos no máximo ficar aqui até 12h20 porque depois temos que almoçar para retomar as duas horas porque a nossa pauta é intensa então estão abertas as questões quem for fazer questão ao Cominel dê um pequeno tempo para que o Alain possa verter a pergunta do português para o inglês para ele está aberto podemos começar o debate como? não entendi pode fazer o microfone porque está gravando também ou se quiser pegar o microfone aqui está perfeito por favor eu peço que quem fizer a pergunta se apresente está bem? Oi, bom dia muito obrigada pela apresentação de vocês eu gostaria como você chama? e da onde você? eu sou a doutora em ciência política eu pesquiso sindicalismo internacional especificamente uma global union ou federação sindical internacional que chama industrial eu gostaria de saber principalmente do Marcelo a seguinte questão essas federações sindicais internacionais ou global union federations ou a própria confederação sindical internacional ou ITUC se elas têm algum paralelo ou alguma similaridade com a internacional de trabalhadores e trabalhadoras e se tem seja no aspecto revolucionário seja no aspecto de trazer benefícios a classe se essa questão setorial principalmente das global union federations não são uma fragmentação da classe se existe se é que existe um aspecto revolucionário dentro dessa instituição é isso obrigado aberto pois não catiúcha não é? você chama? catiúcha bom dia a todos e todos eu sou Ian eu sou da eu sou da federal de Goiás eu queria é porque a gente foi comentado aqui do ponto de vista histórico que a IT representou e ainda representa e todos os avanços que ela teve no seu tempo que foi realmente uma organização muito extraordinária mas eu queria saber da mesa as análises que vocês fazem de quais foram os equívocos para que ela tivesse acabado pouco mais de 10 anos depois do seu surgimento onde foi que onde é que há o diagnóstico de onde foi que ocorreram os erros o que foi que aconteceu para que ela terminasse assim pensando em erros internos não colocando a culpa em uma conjuntura que a gente sabe que isso importa mas quais foram as falhas do movimento em lidar com isso e saber a opinião de vocês acerca dessa questão da primeira quais foram fundamentalmente quais foram os equívocos os limites o que levou à extinção da primeira internacional a Lança conseguiu passar para o ok perfeito podemos fazer uma terceira questão e depois fazer a rodada da mesa mas acho que não esperamos que os que os voluntários se apresentem ou as voluntárias mais alguma pois não Oi, meu nome é Gualtiero Gualtiero Sim, estou estudando a primeira internacional na Itália e eu estava interessado sobretudo não sei, a perguntar para Marcelo e também para o professor a importância da conferência de Londres a passagem do interesse da preocupação da classe trabalhadora do Conselho Geral para a questão apenas econômica para a questão política e eu acho que esse é um ponto importante também a última questão do Ian essa foi uma das causas também da ruptura entre bakuninistas e marxistas e queria saber também o que vocês pensam da relevância dessa conferência Muito obrigado temos mais algum candidato ou candidata a quarta questão então acho que podemos começar esta rodada quer inverter a mesa quer começar Lúcio ou preferimos ou mantemos a ideia é quer Lúcio pode ser Lúcio melhor manter o formato original porque por um motivo muito objetivo é que tem pouco tempo e nenhuma pergunta foi dirigida a mim está perfeito está bem então Marcelo você foi derrotado Marcelo começa com você em seguida passamos ao Jorge eu penso que a pergunta de Ian e de Boitero Boitero talvez pode juntar as duas coisas porque o congresso mais problemático da internacional é o não congresso de Londres Londres foi uma conferência porque foi uma conferência porque depois de 1869 a internacional estava pensando em organizar um congresso em Alemanha por ano seguinte por 1870 mas a guerra franco-alemana é uma coisa impossível antes pensava em França depois em Alemanha não foi possível assim que eu sou um moderador muito disciplina estou jogando mas não podia contestar foi difícil organizar uma conferência tão importante como a conferência de Londres porque nesta conferência se tomaram decisões fundamentais para voltar a pergunta de Jan que está por lá questões que também representaram uma vitória de Marx mas uma vitória de Pirro não sei se se diz assim se entende porque esta conferência de Londres de verdade foi um pouco pouco mais maior de um concejo general alargada um pouco mais grande eu estou de acordo com os críticos de Marx sobre este tema claro que vocês entiendem que em 1871 com a guerra com a guerra com a repressão com a Comuna de París com uma internacional que era uma organização bastante grande e muito mais difícil de governar do que era antes eu quero explicar um pouco mais 30 segundos mais desde o começo de 1864 eu pintei a internacional como várias sectas e várias componentes que eram muito distintas em 1872 é sim o mesmo e são mais anticapitalistas muito mais do que era antes a organização moderada etc mas são verdadeiros grupos políticos Jorge antes e Michel depois me ajudaram a dizer isto em Alemanha agora há dois partidos políticos não só um o partido de La Salle o partido de Liebknecht que era o mais marxista a Federação Internacional em Bélgica era uma verdadeira federação nacional tinha uma importante elaboração teórica independente de Londres e que também apoiava Londres o sindicalismo na Inglaterra era agora uma força consolidada na sociedade porque com a Reform Liga havia sido acertado e isto também foi o primeiro passo definitivo deste movimento no reformismo etc etc era complicado organizar forças que não eram sectas ou grupos pequenos mas que agora tinham uma consistência maior em este contexto em Londres foi tomada a decisão importantíssima de participar na luta política que era algo que já havia começado a circular antes por supuesto de fazer com a constituição de partidos políticos autónomos da classe obrera contra os partidos políticos da burguesia isto foi um momento difícil dramático eu explicava a crise da internacional com razões mais de carácter histórico e sigo pensando assim mas este tema este de proceder com uma decisão tão importante em uma conferência como a de Londres que foi pequeníssima eram 23 24 os delegados eram poucos mais do Consejo General de Londres é algo que podemos mirar por isso juntei as duas perguntas como claro há muitos mais equivocos falas nesta organização mas temos que pensar no contexto da organização algumas vezes eu falo com meus estudantes de Toronto e eles me dizem as falas da Comuna de Paris não sabem que a Comuna de Paris foi algo que existiu por dois meses e poucos dias mais nós pensamos que essas organizações eram grandíssimas tinham recursos não é assim eu falo disso na minha apresentação a pergunta de Katiusa que não sei onde está agora está por lá geralmente se fazem comparações da internacional com organizações mais políticas com as internacionales políticas ou seja com a segunda internacional que começou em 1889 em Paris e que eu penso pode definir como internacional dos partidos políticos partidos que ainda não existiam com a excepção de Alemanha em 72 e que com a rededora da socialdemocracia alemana com Kowski e os outros se organiza a segunda internacional a terceira internacional se funda ao rededor da União Soviética do Estado e isto é a comparação que geralmente se faz com as outras internacionais hoje a internacional socialista do social neoliberalismo mas é uma camiseta que se podem poner todos por exemplo aqui no Brasil não sei Ricardo quantos são os partidos mais além do PT que são membros da internacional socialista mas onde não há uma elaboração de uma linha política ou de uma crítica à sociedade como era antes ou uma organização como a terceira internacional para cambiar o mundo as organizações políticas sindicales que existem hoje como a TUC que tu mencionaste que teve seu congresso em Berlim há alguns meses são muito distintas desde a primeira internacional porque como eu disse organização sindical organização da huelga da greve era algo que na maioria dos países europeus era prohibido absolutamente organizar uma huelga uma greve em Bélgica em Bruxelles era um acto de guerra e por isso foi reprimido por o governo com o ejército e isso claro que é um cambio enorme hoje eu não tenho bastante tempo tenho que deixar espaço aos outros mas é um cambio de eu não só digo que se volta ao nível de explotação sobretudo na Europa do século passado depois de 30 anos de neoliberalismo mas também as formas contractuales ou seja o mercado do trabalho é muito mais fragmentado e isso tem uma enorme dificuldade isso representa uma enorme dificuldade por organizações sindicales a maioria que compõem os grupos que você mencionava que também tem responsabilidade de burocratização e de questões similares não era contestar a tua pergunta sino tentar discutir contigo e com os outros sobre temas de enorme importância e atualidade eu vou ser breve por causa da tradução e eu vou ser breve por causa da tradução a principal lição da primeira internacional é a importância da unidade dentro da classe trabalhadora e através das suas organizações desde o começo até certos trabalhadores não acreditavam que as greves fossem úteis ou pudessem trazer algum proveito Marx com a sua participação e através da internacional também conseguiu fazer com que isso seja aceito Marx sempre foi a favor de uma mudança revolucionária isso também no começo não foi aceito entretanto mais pelo fim houve uma maioria uma ampla maioria que aceitava a ideia da mudança revolucionária os sindicalistas britânicos não seguirem essa direção e ficaram mais à parte dessa direção mais distante mas o maior problema era que os branquistas franceses e os bacuninistas da maior parte da Europa acreditavam na revolução mas acreditavam que a revolução podia ocorrer a qualquer momento Marx não acreditavam que a época fosse boa para a revolução naquele momento Marx estava engajando em um empreendimento que queria a luta de classes em tempos normais ele tentava construir a organização da classe trabalhadora para obter ganhos que melhorariam a condição da classe trabalhadora e a educar a classe trabalhadora para que consiga por si só chegar a emancipação quando se tornou claro que tanto os bacuninistas quanto os branquistas queriam tomar conta da organização para eles Marx entendeu que a sua visão não ia ter ganho de causa e que era melhor mudar a internacional para Nova York do que do que deixar ela nas mãos daqueles que levariam a ela para o caminho errado esse tipo de problema com o sectarianismo sempre foi um problema para a esquerda e a principal lição é saber como ultrapassar isso e mesmo assim continuar unidos obrigado obrigado eu queria já inclusive sobre a conferência de Londres eu acho que nesse momento o tema do político é um tema que tem que ser aberto o tema do político é um tema que ser aberto não pode o tema do político não pode ser adiado como antes porque teve lugar na comuna de Paris teve ocorreu ou teve lugar também uma guerra que muda relações de força na Europa tem também um aperfeiçoamento da independência italiana a entrada em Roma etc essa série de coisas acho que são essenciais também para tomar uma decisão de entrar nesse debate que custa porque tem enfrentamentos que são negativos em termos de presença da influência geral da linha marxista na internacional mas ele perde a Espanha com isso mas a nossa e a Itália em grande parte mas parece que ele não se pode adiar nesse momento ele não se pode adiar nesse momento é assim está bem rápido também respondendo mais a uma questão então então os equívocos são importantes nas rupturas no cinza de movimentos de organizações mas dificilmente eles são determinantes tanto que a segunda internacional que era muito mais robusta muito mais ancorada em nações no sentido mais amplo poucas formações sociais em santidade nacional naquela época havia na América Latina mas aqui não chegou a primeira internacional vai ser como notícia e muito pouco também mas a segunda já robusta também acabou de uma maneira digamos ideologicamente desmoralizante com a Andesana a primeira guerra mundial e a terceira internacional apesar de ancorando num forte estado que se apresentava como centro de socialismo que é o estado soviético vocês estão ouvindo aí atrás? também não estão perdendo nada estão perdendo sim se puder aumentar um pouquinho resumindo que eu vou falar o seguinte os equívocos não são tão fundamentais assim embora eles tenham importância a segunda internacional que era muito mais ampla e robusta muito mais ancorada socialmente e até em alguns estados nacionais recém constituídos e com a quantidade imensa de partidos que vão brotando por toda a Europa e fora da Europa também aquilo o que tem de partido socialista partido só democrata para tudo quanto é canto mesmo assim ela termina de um modo ideologicamente catastrófico às esperas da primeira guerra mundial e a terceira internacional ela entra no beco sem saída e é dissolvida não só pelos equívocos que ela tinha cometido e ali houve muitos equívocos somente em relação ao nazismo e ao fascismo mas por uma decisão de estado o estado soviético estive a terceira internacional para facilitar a aliança com outras potências capitalistas na luta contra o chamado eixo Alemanha Itália e Japão o conflito detonador já foi mencionado aqui foi a luta entre vacunistas e uma pequena ala liderada pelo Marx que também já estava se dissolveu porque houve uma derrota fragorosa que foi a derrota da comuna de Paris essas derrotas viram vitórias depois mas o momento em que elas acontecem elas sacrificam o movimento durante gerações você tem uma catástrofe na Unicatone se a gente não consegue se unir frente a eleições burguesas com duas candidaturas burguesas a candidatura Dilma é a candidatura a S tem avô que não conversa com o Neto voltou a conversar agora na segunda-feira rachou famílias e etc teve esquerda contra esquerda por causa de uma eleição Dilma versus a S imagina quando se trata de discutir questões de organização se centraliza ou não centraliza se acaba com o Estado agora se isso já é concessão admitir que o Estado existe esse Estado claro que isso aí num contexto de derrota leva a divisão no plano pessoal o próprio Marx não era alguém voltando para a prática política constante ele já havia decidido largar internacional desde antes o Engels não botava fé aliás é quem propõe já foi dito aqui a transferência da sede para Nova York que era uma maneira de jogar bem para longe aquilo lá ou seja foi dado por encerrada a tarefa digamos a histórica da primeira associação da primeira internacional ou seja da associação internacional de formadores se essa decisão foi correta ou não acho que muita discussão ainda terá de acontecer é o máximo que acho que com alguma responsabilidade a gente pode falar no final de sessão maravilhosa como essa daqui obrigado muito bem